Bom dia a todos e todas, bom dia aos que estão acompanhando a gente pela TV da FPA. Essa é a nossa quinta sessão do ciclo de debates, uma agenda democrática para o Brasil e o Brasil, hoje um debate mais do que urgente, sobretudo com ênfase na questão da democracia, depois do que tem acontecido, e que aconteceu justo na metade do processo do nosso ciclo de debates. Só para lembrar, tivemos aqui a presença no lançamento, na inauguração desse ciclo, do então ministro do Desenvolvimento Rural, o Patrúcio Ananias. Então, essa é uma agenda urgente que a Fundação Perseu, agora, junto com a Fundação Friedrich Heber, estamos desenvolvendo. A ideia é justamente compartilhar a visão desde a política, mas também da academia e das organizações que trabalham na questão rural para construir junto o que nós chamamos dessa agenda democrática para o Brasil, que hoje, como acabei de dizer, é mais urgente do que nunca. Nessa oportunidade, nessa quinta sessão, temos a honra de contar com a presença de duas pessoas importantes nesse debate no nosso país, no Brasil. Uma delas é a atual presidente do Conselho, aqui à minha esquerda, Maria Emília Pacheco, da fase do Rio de Janeiro, que, se não me engano, teve um mandato prorrogado, seria, como a presidenta do Conselho, e talvez seria interessante depois, na nossa conversa, contar qual tem sido o debate do Conselho em relação a essa situação que atravessa o Brasil. E, à minha direita, a esquerda, o companheiro William Clementino, ele é vice-presidente e secretário de Relações Internacionais da CONTAG, uma organização camponesa que vocês conhecem muito, um longo histórico de atuação nas questões da agricultura familiar e camponesa no Brasil. Lamentavelmente, o William Torciano, do INCRA, foi solicitado para participar de uma missão da Justiça Federal, do Ministério Público Federal, no Pará, um tema de demarcação de terras indígenas, envolvendo a tribo, o grupo Apiterewa, lá, e não conseguiu chegar, ele desmarcou anteontem, e, lamentavelmente, ele não vai poder participar desse encontro sobre terra e o direito à terra e ao território, que é o tema, um pouco, que a gente vai discutir no dia de hoje, e que vocês sabem que é uma das questões fundamentais para, na hora de discutir o que seria uma agenda democrática, né, para o Brasil rural. A companheira Marina Santos, do MST, também se desculpou, e esperamos poder contar com eles, e com ela, em particular, que ela já participou em uma das nossas sessões, em um futuro, em alguma das futuras sessões que continuarão ao longo desse ano. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a Maria Emília, e agradecer a sua participação. A Maria Emília tem uma agenda de viagem muito apertada, e nós conseguimos marcar com ela há uns três meses atrás. Agradecer muitíssimo a disponibilidade de vir do Rio para esse frio gelado que está hoje em São Paulo, e, bom, e passo a palavra para a apresentação. Muito obrigada, Gonçalo. Bom dia a todas e todos. Muito obrigada por esse convite tão importante nesse momento de muita indignação, esse momento de muita preocupação da nossa história. Eu começo, então, por dizer que esse debate é extremamente pertinente nesse momento de violação de direitos, de retrocessos, e quero chamar a atenção inicialmente, e também com indignação, pela extinção do MDA, sobre isso seguramente o Willian vai nos falar mais, mas a extinção do MDA significa, antes de tudo, antes de ser lido como uma questão institucional, de reordenamento, de órgãos, significa um menosprezo, um desconhecimento profundo sobre o que representa na nossa história o campesinato com suas várias expressões identitárias, e o que representa a chamada agricultura familiar e camponesa. O risco é, simultaneamente, de desconstruir políticas que devem continuar, ser destinadas a esse segmento, mas também mostra que nós estamos, nós continuamos no Brasil com um debate que já vem de tempos, desde a época lá do Novo Mundo Rural, em que se classificava essa agricultura, como esses agricultores, como os consolidados, os em transição e os periféricos. Esse tipo de classificação tem um sentido bastante neoliberal, não é um sentido que define, não é um sentido de definir os interesses de classe, mas um sentido de menosprezar e de atribuir, especialmente a esses que são chamados de periféricos, as políticas sociais, e não reconhecê-los com o seu papel, tanto para a luta ecológica, para a luta social, econômica, de maneira que nós temos que nos insurgir contra isso, e, novamente, esse tipo de classificação está bastante presente na leitura da proposta de nova classe média rural, feita pelo Ministério da Agricultura. Mas não vou me alongar sobre isso, quero dizer que dá importância desta relação entre o direito à terra, a luta pelo direito à terra e por direitos territoriais, que não é a mesma coisa. Falar de território significa falar de um espaço de modo de vida, não é falar apenas da área que é destinada a plantio, significa reconhecer que, na história brasileira, e temos que nos orgulhar disso, nos últimos tempos, aqueles segmentos invisíveis ganham uma visibilidade, e, portanto, território significa defender o direito de populações de terem a terra para uso coletivo, combinada, muitas vezes, com o uso também familiar. E não é só uma expressão que cabe aos povos indígenas e também comunidades quilombolas, cabe para inúmeras comunidades tradicionais no Brasil, como comunidade de fundo de pasto, especialmente na Bahia, os fascinalenses no Paraná, extrativistas, ribeirinhos e tantas outras identidades no Brasil. Mas, do meu ponto de vista, o que está em jogo quando nós discutimos o direito à terra e território é o reconhecimento que há uma nova, há uma reconfiguração da questão agrária no Brasil. E isso significa, ou pelo menos nós temos que falar de uma nova conjuntura da questão agrária que se expressa em novas formas de conflitualidade em torno da apropriação do território e se relaciona com a questão ambiental, com a questão da biodiversidade, com os saberes tradicionais. Por isso é que, cada vez mais, nós precisamos assumir uma abordagem socioambiental informada também pela nossa visão de soberania alimentar para tratar da questão do direito à terra e do direito ao território. Em última análise, diria que essa é uma questão que nos traz questionamentos profundos sobre o próprio modelo de desenvolvimento brasileiro, não apenas o desenvolvimento rural, mas o modelo de desenvolvimento no seu conjunto. E, ao fazer essa reflexão, também é sempre bom lembrar que nós vinhamos de uma história, já nos idos de 2000, com uma campanha pelo limite da propriedade aqui no Brasil e interrompemos. Essa é uma questão que requer uma autocrítica nossa. Nós abdicamos da continuidade dessa campanha em nome da defesa da candidatura, de uma candidatura popular e entendendo que, naquele momento, talvez a governabilidade, as alianças requeressem uma decisão dessa natureza. Acho que ela deve ser submetida a uma autocrítica, porque o que nós temos assistido, e vou falar sobre isso, é um crescente processo de concentração de terras. E temos, simultaneamente, hoje no Brasil, uma concentração de terras, um processo crescente de financeirização também, ou privatização, se quisermos dizer, dos bens da natureza, dos conhecimentos tradicionais. E iluminada pela reflexão que acho muito importante do David Harvey, daquele geógrafo, nós podemos dizer que hoje nós vivemos, foram inaugurados novos mecanismos de acumulação por dispossessão, como ele nos diz. Por que isso? Porque, além desse processo, como eu disse, de concentração da terra, de estrangeirização da terra, sobre a qual eu vou falar, nós temos também, crescentemente, desde que legitimados processos de patenteamento, como é o patenteamento, propriedade intelectual, com o patenteamento de sementes, nós temos, são novas formas de acumulação e de exploração e de expropriação dessas, dos camponeses, com os seus vários segmentos. E por isso é que falar, então, de terra e território significa relacionar, significa perceber que há no país uma nova geografia agrária e que isso está relacionado com questões dramáticas, a meu ver, em relação à nossa questão alimentar e à questão ambiental. Me chama a atenção um documento recente da Frente Parlamentar da Agropecuária, que talvez vocês tenham lido, escrita junto com o Instituto Pensar, e que tem o título de pauta positiva para o bienio 2016-2017. Além de todas as propostas que contém esta pauta dita positiva para o agronegócio, obviamente, chama a atenção, porque são propostas de desconstrução de várias, de leis, de desconstrução da Constituição, e vou mencionar algumas delas no decorrer da minha exposição, mas chama a minha atenção logo na introdução do documento, que eles falam de um novo tempo de desenvolvimento econômico que tem que ser capitaneado pelo setor do agronegócio, para a melhoria do ambiente dos negócios, mas que isso passa pela garantia da ordem política e da segurança jurídica. Eu estou muito atenta, não sou advogada, mas estou muito atenta a essa expressão cada vez mais dita com vigor da chamada segurança jurídica. Eu, sem nenhuma pretensão de fazer uma interpretação de ordem jurídica, mas acho que se aqui dentre nós tiver algum, eu gostaria que a gente refletisse. Para mim, segurança jurídica é um novo termo que justifica a desconstrução do nosso legado e que vem uma parte considerável dele da Constituição brasileira. E essa chamada ordem pública é uma forma de pretender a legitimação do crescimento, da perseguição, da criminalização que nós vemos no país hoje. Portanto, fiquemos atentos a essas categorias de pensamento que elas sempre estão associadas a práticas políticas e de definição de políticas. Perguntamos, como é que se expressam hoje os principais bloqueios e ameaças ao direito à terra e aos direitos territoriais? A primeira questão é essa, que é histórica, estrutural no Brasil, que é esse processo de concentração de terras. Só que ele vem acompanhado agora também de um processo de especialização produtiva. Essa concentração, talvez também o William vá falar sobre ela, ela também tem que ser vista do ponto de vista do crescimento dos conflitos no Brasil. Em 2015, 50 pessoas foram assassinadas no campo. o número de assassinatos foi maior do que o de 2014 e os conflitos hoje continuam ocorrendo predominantemente na Amazônia e nós temos uma quantificação desses conflitos que deve nos chamar a atenção. A maior parte deles, cerca de 32%, se dá exatamente nas áreas onde estão esses segmentos tradicionais do campesinato, onde estão os indígenas, quilombolas e essas comunidades extrativistas, dos faxinalenses, etc., as comunidades tradicionais. E 28% em áreas sem terra, além dos percentuais em relação à terra indígena e quilombola. Mas eu distinguia que esses 33% também se referem ao crescimento exponencial do conflito em torno da água. E, portanto, os nossos pescadores, pescadoras, também estão nessas áreas de conflito. Os conflitos em torno da água cresceram, são dados da Comissão Pastoral da Terra que acabou de lançar o livro sobre conflitos no Brasil. Eles cresceram 6%, segundo a CPT, e são 135 conflitos em torno da água em 2015. esse é o maior número de conflitos já registrado pela CPT desde que começou esse registro em 2002. Agora, a concentração fundiária, ela cresceu assustadoramente nesses últimos anos de governo, do governo do Lula, do governo Dilma. Então, é importante que a gente analise também, entenda que situação que nós estamos vivendo e temos que também dirigir as críticas. Nós não tivemos uma mudança estrutural nesses tempos, com uma redução de assentamentos, uma redução de desapropriação de terras, mas, enfim, o processo de reforma agrária ficou bastante paralisado. E, segundo o professor Ariovaldo, um outro geógrafo, segundo o professor Ariovaldo, cerca de 97 milhões de hectares foram acrescidos as grandes propriedades no período do governo Lula e mais outros tantos, alguns milhões no governo da Dilma. e o número de assentamentos foi bastante pouco significativo. Nós temos, dentro desse processo de concentração e de especialização produtiva, temos anunciado agora um novo programa que abrange centenas de municípios e milhões de hectares, que é o chamado Programa Agropecuário Matopiba. Vocês todos já devem ter ouvido falar. Mar de Maranhão, Tó de Tocantins, P de Piauí, Bá de Bahia, e que significa a expansão de mais uma nova fronteira agrícola no Brasil, especialmente para a produção de soja, mas também de eucalipto. E essa expansão com certeza vai significar expropriação de muitas comunidades tradicionais. há uma sobreposição dessa área, dessa proposta sobre áreas que se não estão ainda tituladas, pelo menos estão em processo, estão a lutas pelo seu reconhecimento. E essa opção brasileira por um país agroexportador e com predomínio dessas commodities, está nos levando a riscos profundos em relação à nossa soberania alimentar. Não só porque as áreas cultivadas crescem, se expandem com a produção da soja, principalmente com esse trio, soja, algodão, milho, cana, mas também nós temos observado, há um diagnóstico do Conceia sobre esse tema, que alguns produtos básicos estão mais concentrados em determinadas regiões, o que é um risco. O arroz que nós consumimos está hoje mais concentrado no Rio Grande do Sul. E num contexto de mudanças climáticas, os chamados eventos extremos se ocorrerem lá no Rio Grande do Sul, nós corremos o risco também de não ter este alimento que tem uma importância muito grande em grandes regiões do Brasil. Se tomarmos o exemplo do feijão, nós sabemos que houve uma redução do consumo per capita do feijão no Brasil. E mesmo assim, nós estamos importando feijão da China. Há áreas importantes de produção no passado do feijão, como o oeste da Bahia, não tem mais o feijão. E é preciso também considerar que um outro risco associado à soberania alimentar também são as experiências que têm crescido com a liberação de transgênicos e há experiência também de feijão transgênico. Pensar sobre isso, sobre essa à luz da nossa perspectiva de soberania alimentar, de segurança alimentar e nutricional, significa ver também que se de um lado há essa especialização produtiva e concentração de produção de commodities, por outro lado, é preciso a gente não perder de vista que nós somos uma população passando por uma mudança de perfil nutricional com mais uma população mais obesa, com sobrepeso, com uma mudança radical dos hábitos alimentares, concentrados mais nos produtos ultraprocessados, como refrigerante, os fast foods em geral, os biscoitos recheados, as massas, e vamos perdendo muito da nossa diversidade, daquilo que nossas culturas alimentares nos trazem, porque a expansão também da monocultura com ela vai junto à destruição da biodiversidade e quem preserva, quem conserva a nossa biodiversidade, a variedade de frutos, de verduras, de raízes que nós temos são fundamentalmente essas populações, a agricultura camponesa e com a sua diversidade. É lamentável saber que nesse processo associado, que é parte também desse modelo, o crescimento do consumo de agrotóxicos no Brasil. E é lamentável que nesse momento nós estejamos acompanhando no Congresso a proposta que é o PL 3200, eu sempre gosto de guardar na memória ou os números que indicam tragédia ou aqueles que indicam o que há de positivo. Então, atentemos para isso. Acho que precisa de uma mobilização grande da sociedade, não é uma mobilização no campo de quem produz só, mas é de quem está nas cidades também, contra esse projeto de lei 3200, que propõe a mudança, acabar retirado o nosso vocabulário a palavra agrotóxico e substituir por produtos fitossanitários, por defensivos fitossanitários, como se nós estivéssemos falando, como sempre gostam de repetir os representantes do agronegócio, sempre dizem que são os remédios para as plantas, e é grave. E assim também uma proposta agora de um decreto para autorizar a pulverização aérea para combater o Aedes aegypti. Nós somos o maior consumidor de venenos no mundo e estamos, a meu ver, numa marcha ré da história. É impressionante, é preciso que haja uma grande mobilização da sociedade, que é uma sociedade cada vez mais doente, e em lugar da liberação desses venenos, nós deveríamos nos unir em torno de um programa nacional de redução de agrotóxicos, o PRONARA, que foi elaborado por um grupo de trabalho lá da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica e com apoio ativo também do Conceia. de agrotóxicos. Este é um grande bloqueio ao processo, vejam que a expansão do agronegócio, que ao mesmo tempo mexe com tantos interesses, porque não é mais um Brasil, não é mais o ativo de terras que está em jogo, mas é um conglomerado de várias indústrias interessadas nessa expansão do agronegócio. Em segundo lugar, um grande bloqueio é a estrangeirização de terras. Este é um assunto de enorme gravidade. Os dados no mundo, esse é um fenômeno que está acontecendo também, não só na América Latina e aqui particularmente no Brasil, mas também na África. Mas tem um cadastro feito pelo NEAD, o Núcleo de Estudos Agrários do MDA, aproveito para dizer que um núcleo extremamente importante que produziu excelentes reflexões e com um legado muito importante de várias publicações e agora não sabemos qual é o futuro, provavelmente será também irá sumir nessa extinção do MDA. pois bem, tem um estudo realizado pelo NEAD e também o Sistema Nacional de Cadastro Rural que nos diz que existiam 34.632 registros de imóveis em mãos de estrangeiros em 2008, são os últimos dados que eu tenho, e que abarca uma área de 4 milhões de hectares. e isso é bem preocupante porque isso em 2008 e é bom lembrar que o que o Banco, o próprio Banco Mundial em algum relatório recente vem nos dizendo é que a corrida pelas terras se deu muito, de forma muito intensiva a partir de 2008 com as crises que eclodiram pelo mundo. E as razões da busca dessa terra são várias. Tanto a busca dessa terra para alimento, ração, celulose, demanda de matéria-prima para agrocombustível e porque os países também estão preocupados com o consumo interno de alimentos e no Brasil é preciso que se registre que essa estrangeirização de terras e essa compra de terras para os estrangeiros se dá com o apoio de recurso público também. Nós precisamos questionar e denunciar isso. Isso já vinha acontecendo, o BNDES e também o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o FCO, são recursos públicos e destinados principalmente para cana e etanol no Centro-Oeste e Soja no Centro-Oeste, Amazônia, Bahia e Tocantins. A preocupação, de fato, houve uma manifestação de preocupação do Poder Executivo em 2010, quando se recorreu à AGU para que houvesse um parecer a respeito desse assambarcamento de terras por irmãos de estrangeiros. e foi quando a AGU publicou um parecer, que vão registrar bem o número, LA01, de agosto de 2010, que retomou em alguma medida uma lei antiga de 71, a Lei 5.709, que estabelecia um máximo de 50 módulos na mão de estrangeiros, ou seja, não poderia ultrapassar a um quarto do tamanho de municípios. Essa lei, ela também precisa ser submetida a crítica, porque um quarto do município de Leopoldina, Minas Gerais, de onde eu sou, é uma coisa, de Itaituba, no Pará, são municípios enormes, então, havia crítica, mas, de qualquer maneira, esse parecer teve a sua importância. Tanto é que, neste momento, a Frente Parlamentar está propondo exatamente a extinção, a revogação desse parecer. 50 módulos, ou seja, não podia ultrapassar um quarto do município. Mas tem um PL agora, que é de 2012, PL 4059, em que a Frente Ruralista pede, então, a revogação desse parecer da AGU e alegando que, bom, que precisa liberalizar, vamos dizer, então, esta situação de estrangeirização de terras é um bloqueio para a garantia do acesso a terra e território. Uma terceira ordem de questão que estou classificando como bloqueios são as mudanças dos códigos. Nós vivemos no país um verdadeiro processo de destituição do sentido dos nossos códigos. Nós acompanhamos as mudanças do código florestal, agora tem uma mudança prevista também, proposta do código de mineração e também uma mudança na legislação que diz respeito aos direitos de acesso a recursos genéticos, sem contar com uma mudança que eu não li tão atentamente, mas tem uma mudança também no código sobre ciência. e a mineração cresceu de uma forma exponencial no Brasil nos últimos tempos e ela tem representado muitos desses conflitos a que eu mencionei, eles estão se dando em área de mineração. Então, é o Brasil se reafirmando como um exportador de commodities e cresceu cerca de 500%, dizem alguns autores. E a mudança do código de mineração é exatamente para flexibilizar o acesso ao subsolo e ferir os direitos dessas populações, porque também nós sabemos o quanto povos indígenas, comunidades quilombolas estão em áreas de muitos minérios. e dentro da proposta de mudança do código de mineração inclui a criação de uma agência nacional de mineração e que ela seja autônoma, que ela seja reguladora, que ela possa dar a anuência em relação ao uso das terras. Enfim, se com relação às comunidades quilombolas, nós já temos um grande bloqueio que é uma ação de inconstitucionalidade, vocês devem se lembrar que durante o governo Lula houve um decreto para regulamentar o artigo 68 de disposições transitórias da Constituição brasileira que assegura o domínio de terra pelas comunidades quilombolas. Bom, os ruralistas entraram com uma ação de inconstitucionalidade que está ainda lá no Supremo, que já teve um voto de uma relatora que contestou o primeiro voto, mas, enfim, tem esse grande risco em relação às terras quilombolas. Imagine com a flexibilização do Código de Mineração, esses riscos crescem mais ainda. Em relação aos povos indígenas, nós temos, além do risco, novamente falando da mudança do Código de Mineração, temos uma proposta de emenda constitucional, que é a 215, que é uma catástrofe para os povos indígenas, porque significa transferir, retirar a obrigação do Estado no plano do Executivo e transferir para o Legislativo, e isso é um grande risco. O Código Florestal, que nós acompanhamos e houve tanta, muita manifestação de protesto em relação a ele, ele, na verdade, ele introduz um um ordenamento jurídico, mas com mecanismo de mercado. Por isso que eu disse que a segurança jurídica que pleiteiam os ruralistas é essa segurança jurídica que garante que é exercida através do mecanismo de mercado. E o Código Florestal, ele, basicamente, faz isso, para induzir o cumprimento de norma ambiental. e é muito interessante a reflexão de algumas, de alguns jovens advogados populares, como o exemplo da Larissa Packer, que nos diz que, na verdade, o que o Código Florestal traz é que ele atinge a tutela ambiental integral, ou seja, ele incide diretamente sobre o artigo 225 da nossa Constituição, da nossa Constituição cidadã, a cada momento que nós vemos essas investidas contra a Constituição nos faz pensar, nos faz relembrar que, embora tenha havido muitas críticas em relação à Constituição, mas o quanto ela deixou de afirmação e de inovação. E uma delas é o artigo 225 sobre o meio ambiente. Então, os instrumentos de cadastro ambiental, regularização ambiental e também pagamento de serviços ambientais são parte desses mecanismos de mercado que vão facilitar, vamos dizer, a transferência privada de terras. Em muitos casos, nós podemos dizer que tem sido regularizado a própria grilagem de terras. e não é à toa que, nesse momento, a Frente Ruralista também está propondo a mudança da Comissão Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, que ela não tenha o caráter, que ela seja um órgão consultivo e também pedem pressa para a regulamentação do Código Florestal, especialmente com relação às cotas de reserva ambiental e de conversão das multas em serviços ambientais, enfim, todos esses mecanismos que perdoam dívidas. Como se não bastasse, nós temos também atualmente uma outra proposta de emenda constitucional que é a PEC 65 sobre licenciamento ambiental. Essa, como diz um procurador que eu vi em uma palestra há poucos dias, ela visa mutilar de vez a Constituição. Porque ela define o seguinte, com o estudo prévio de impacto ambiental, já está autorizada a obra. E obras de grande impacto. Vejam que, nesse momento da história, há pesquisadores que estão, que continuam fazendo o debate, mostrando o quanto o EIA-RIMA, que são esses instrumentos, quanto eles são insuficientes, que era preciso avançar com instrumentos, como diz Henri Axelrado, de equidade ambiental, que analise de forma socioambiental o impacto das obras. E agora é uma proposta que vai como um trator, arrastando tudo isso e diz que a obra só poderá ser suspensa por outras razões supervenientes. Enfim, até a maneira como é formulada a proposta, apesar da sua imprecisão, mas, na verdade, ela acaba autorizando a imediata execução, ela impede a ação do judiciário, enfim, ela fere o princípio da precaução e fere um princípio que os juristas têm chamado a atenção nesse momento e que a mim me parece muito interessante, que é o princípio da vedação do retrocesso. Acho que nós temos que falar isso mais alto. impedir que haja retrocessos e essa PEC é bastante grave. E ainda o outro bloqueio a que eu me referi no início é o que nós podemos chamar do novo cercamento, novo cercamento ao campesinato, aos povos e comunidades tradicionais que é a apropriação do conhecimento tradicional. E essa é uma, isso tem muito interesse para as corporações farmacêuticas, agroquímicas, do petróleo, de cosméticos. Isso que expressou-se nesta disputa e no questionamento dos povos indígenas e comunidades tradicionais em relação à Lei 13.123, que é a Lei de Acesso a Recursos Genéticos. Nós sabemos que desde a Convenção da Biodiversidade há esta previsão de reconhecer que há um conhecimento tradicional e que por isso é preciso que haja repartição de benefícios para esses conhecimentos. E no Brasil, invertendo tudo isso, o que se formou foi uma coalizão da biodiversidade. Não pensem em vocês que essa coalizão da biodiversidade era formada de povos indígenas e comunidades tradicionais e camponeses. Não. Foi formada exatamente pelas corporações interessadas na privatização desse conhecimento. e a iniciativa dessa lei foi do Executivo através do Ministério do Meio Ambiente e lamentavelmente esses povos e populações não foram chamados logo no início para debater. Lá no Conceia nós nos posicionamos frontalmente contra o conteúdo dessa lei, propusemos veto, mas ela passou e agora no estágio de regulamentação. Pois bem, mas ao lado, já vou finalizando, talvez o tempo já tenha terminado, mas ao lado desse avanço e é muito grave a celeridade com que essas mudanças, essas propostas de mudança da Constituição, de novos projetos de lei vêm sendo tratadas no Congresso Nacional, mas ao lado disso é preciso que falemos das resistências e dos novos significados das lutas hoje no Brasil. Nós não podemos ignorar que é muito importante reconhecer que no Brasil hoje cerca de 158 milhões de hectares de terra correspondem a terras de povos indígenas, quilombolas, as reservas extrativistas, as unidades de conservação de uso sustentável. esse é um aspecto que nos chama, que redobra essa atenção nossa de ter essa leitura socioambiental sobre as formas de uso e apropriação da terra. Mas é importante saber que aí também tem uma contradição, tem um dilema, porque há segmentos conservacionistas que continuam, e isso tem rebatimento também em política de governo, que continuam insistindo nas unidades de proteção integral. Eu gosto sempre de lembrar que há um título de um livro muito interessante de um professor aqui de São Paulo, professor Diegues, que fala do mito, o mito da natureza intocada. É muito interessante esse livro, porque ele chama atenção, mostrando que historicamente essa visão de parque, essa visão de área para o povo da cidade lá apreciar e tal, ela é muito baseada numa visão americana. E aqui nós estamos num país tropical, que tem outra concepção, que são outras práticas também, de manejo, de interação com a natureza. Enfim, mas há também um embate entre as propostas de conservação de unidade de proteção integral e ajudo sustentável. E é sempre bom dizer que a natureza também é construída. Eu gosto de lembrar o exemplo lá na Amazônia, um estudo dos Crao, se não me engano, que mostrava o quanto eles foram, com suas práticas, com seus saberes, foram deixando que no meio da floresta tivessem várias áreas que ainda tem, a área de caça, a área de pesca, a área dos cultivos menores, enfim. O que foi considerado durante muitos anos como algo natural era parte da natureza construída e por essas e outras etnias. Bom, mas então é importante dizer que essas unidades de uso sustentável são fruto de lutas. E aqui eu quero me referir especialmente às reservas extrativistas e essas experiências que nasceram na Amazônia, fruto da luta de seringueiros, elas acabaram se espraiando pelo país. Hoje, inclusive, os pescadores e pescadoras estão reivindicando territórios e também áreas de proteção. Isso é muito importante, então, reafirmar. Depois, é importante dizer que essas lutas nos mostram também que o que está em jogo não é apenas, não podemos fazer apenas uma leitura do conflito agrário de forma restrita. O que está em jogo na luta pela terra e território no Brasil é também uma dimensão cultural, étnica, afirmação de identidades. Por isso é que, como eu disse, gosto de lembrar números que nos dizem coisas positivas, quero dizer da importância do decreto 6040, que é o decreto que reconheceu pela primeira vez no Brasil, e foi durante o governo Lula, foi no governo Lula, que reconheceu a existência dessas identidades, onde tem uma definição do que são comunidades tradicionais, e trouxe junto a proposta de uma política nacional para povos e comunidades tradicionais, embora a tradução disso na prática ainda seja muito inicial. Mas, enfim, quero realçar também que neste muito importante para a luta pela terra e território foi o reconhecimento pelo Brasil da Convenção 169. A Convenção 169 é um instrumento de luta dessas populações hoje, extremamente importante, porque ela afirma o direito dessas populações se auto-identificarem, e por mais que hajam aqueles que são absolutamente desconhecedores da história, e eu aproveito aqui para fazer uma crítica contundente ao Estadão, que, ao contestar a transformação da Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais em Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, se perguntou em um editorial o que era tradicional, se todo povo não tem tradição. Enfim, uma visão extremamente restrita e desconhecedora, inclusive, um pouco da antropologia e mais do que da antropologia, desconhecedora do significado do que representa uma sociedade com essa diversidade. Aliás, esse é um termo chave, e com isso também quero dizer que uma das lutas, um dos resultados das lutas nos últimos tempos foi a luta por uma política de agroecologia, e falar de agroecologia significa exatamente falar de diversificação da produção, falar de sistemas agrícolas complexos e não simplificados, como são os monocultivos, e essa categoria, diversidade, ela é extremamente importante e que a gente se apoie nela hoje, porque falar, nos apoiarmos nela significa contrapor a esse processo que eu disse de homogeneização, de padronização da nossa alimentação, significa nos insurgir contra essa padronização, essa paisagem que vai ficando cada vez mais monótona com a expansão dos monocultivos, e a diversidade significa, então, também, ao mesmo tempo, reconhecer as nossas enormes diferenças culturais que são traduzidas por essas, a luta pela afirmação das identidades desses povos. e essa luta pela agroecologia significa também, na prática, uma contestação do modelo produtivista, não há como dissociar o debate do direito a terra e território sem contestar, contestemos, ao mesmo tempo, os monocultivos, essa visão agroexportadora, porque nós temos que provar e é possível alimentar a população em outras bases. E por isso que significa contestar esse modelo produtivista que traz também tantos riscos para a saúde, meio ambiente, ou que vê apenas a produtividade com a externalidade de tudo, inclusive da vida. eu quero terminar fazendo um apelo. Eu acho que é hora da sociedade se engajar de forma muito firme no apoio às lutas desses povos, uma luta contra o verdadeiro genocídio que está acontecendo com os nossos povos indígenas. E dentro disso, desse apelo, significa que a gente deva também reconceitualizar a nossa relação com a natureza. Não se trata de ter uma visão idílica, mas é preciso, é preciso, por exemplo, entender por que um país como o Equador incluiu na sua constituição os direitos da natureza. Isso nos cabe também pensar. Pensar em mudanças, em novos paradigmas, significa, então, em última análise, pensar no direito à terra e território. Significa analisar de forma muito profunda o significado dessas lutas de resistência, de afirmação de alternativas, significa questionar e trazer à tona o que significa assegurar os nossos bens comuns e enfrentar a onda avassaladora, conservadora na sociedade, e reconhecer que as mulheres com suas lutas estão trazendo significados muito diferentes. Quero aproveitar a presença do William para dizer que, para mim, o ano passado, ter acompanhado de perto e ter lido atentamente a plataforma da Marcha das Margaridas nos mostra uma grande inovação. Eu digo que as mulheres estão inovando a política e inovam porque também estão dialogando com vários princípios do feminismo, da economia feminista, retraduzindo de outra maneira o significado do trabalho, da relação produção-reprodução. E a Marcha das Margaridas nos trouxe um ensinamento porque, se examinarmos a plataforma, lá nós vamos ver algumas categorias básicas em torno das quais nós temos que pensar em nossas plataformas porque lá está a agroecologia, lá está a soberania alimentar, lá está uma visão de biomas, chama a atenção para isso, para a necessidade de pensarmos propostas de políticas que dialoguem com as diferenças dos nossos biomas e chama a atenção para as identidades, as múltiplas identidades que constroem essa dinâmica da nossa população. Por isso, encerro dizendo que sejamos bastante ativos na defesa de uma sociedade pluriétnica, de uma sociedade sem preconceitos, uma sociedade que caminhe para adiante e que consiga fazer valer o princípio da vedação do retrocesso, o retrocesso. Obrigada. Muito obrigado, Maria Emília. Realmente, não cortei o tempo porque é um prazer sempre ouvir a sua reflexão sobre, não só sobre o direito à terra e território, mas uma reflexão mais complexa sobre o que está sobre essa conjuntura política, mas também epocal, em relação à relação com a natureza e aos modos de produção e consumo. vou passar a palavra para o William da Contag para continuar o nosso debate, lembrando sempre que depois da fala do William vamos fazer um debate aberto com os presentes aqui e os que estiveram acompanhando o debate pela internet também podem mandar as perguntas eu nunca lembro o e-mail mas eu acho que está disponível ali na janelinha mas o Joaquim está me falando de tv arroba fpabramo ponto org ponto br obrigado Joaquim depois a gente repete William bom dia a todos e a todas ao Gonçalo a Maria Emília os que nos assistem presencialmente por a internet e dizer que é um momento de grande alegria e satisfação a gente poder receber esse convite da fundação Perseu Abramo para fazer esse debate sobre a questão do direito à terra território uma agenda para o desenvolvimento rural esse é um é um tema que nós precisamos cada dia mais aprofundá-lo porque esse é um tema estruturante da existência da sociedade não fazemos sociedade não fazemos ações nenhuma se não tratarmos do direito à terra seja o direito à terra para os camponeses agricultores familiares seja ele o direito para a terra o espaço para as pessoas que vivem também no meio urbano essa é uma questão fundamental da vida e da produção a gente pode até brincar que a gente pode fazer um voo no ar pode fazer uma viagem na água mas parar a gente para de fato na terra e acho que esses são elementos que ilustram mas de fato é uma realidade nas nossas vidas e aí já dizia mais de dois mil anos atrás Tito Lívio que desde a primeira vez promulgada a primeira lei agrária nunca mais foi discutido esse tema sem as maiores as maiores emoções maiores e mais violentas emoções e isso nos traz também parafrasear a Clarice Lispector que ela fala em determinadas escritas que sou flor às vezes espinho me define melhor mas só espeto os dedos de quem acha que me tem nas mãos então acho que isso também vai reforçando um pouco a nossa luta o nosso desafio que nós temos em torno do debate da terra e do território essa conjuntura atual em que nós estamos fazendo esse debate é importante é importante dizer que o elemento terra no mundo e no Brasil com a sua especificidade a terra onde pisamos e onde vivemos ele sempre foi um elemento de disputa e um elemento de poder foi a disputa de poder que fez com que o filho do rei herdasse efetivamente a terra Brasil e fazer o que foi feito desde as Céssicas Marias todo um processo então é importante trazer esse elemento que ele é elemento fundamental das disputas e das relações de poder no nosso país a exemplo agora do golpista no governo é muito bem mais claro e afirma claramente nas suas atitudes que o elemento terra é um elemento de poder inicia o golpista no governo retirando o Ministério do Desenvolvimento Agrário porque o Ministério do Desenvolvimento Agrário sobretudo é o Ministério que coordena a política de reforma agrária e de regularização da terra e do território no nosso país se isso por si só não bastasse foi na outra ponta que é mexer nos direitos previdenciários inclusive dos agricultores familiares dos camponeses e dos indígenas que é algo extremamente importante e relevante que não foi dado por vontades políticas foi uma conquista nossa dos trabalhadores das trabalhadoras na agricultura familiar camponeses e indígenas e se isso por si só também não bastasse ainda vem aí o desmonte do Ministério de Política para as Mulheres Direitos Humanos e Igualdade Racial todos os ministérios que se relacionam com esse público que historicamente foi periferizado das políticas públicas e continua sendo excluído nesse processo nesses processos do golpista no governo e esse momento agora representa sobretudo para nós que fazemos a luta pela terra a luta pela habitação a luta pelo espaço de vida como uma ameaça ou seja uma emergência ao direito da classe trabalhadora não só do campo mas também dos trabalhadores da cidade que aí nós precisamos estabelecer uma relação inclusive de debate e de conhecimento para a gente fazer esse enfrentamento de fato porque essa não é uma questão só que infringe os direitos dos camponeses e dos agricultores familiares e indígenas quando eu falo desse processo de suspensão de espaço que protagoniza que exerce as políticas públicas no nosso país o golpista interino da justiça ele agora na semana passada faz uma portaria suspendendo todas as ações de direitos humanos que foi para lá direitos humanos para a justiça nos próximos 90 dias e isso é uma ameaça extrema aos nossos direitos ao nosso povo porque ali também está o programa de vítima de proteção a vítimas de violência e das testemunhas como que nós vamos fazer com esse povo é claro que esse povo no governo está efetivamente cada vez mais restringindo os direitos inclusive o direito à vida não se trata de pouca coisa os dados que a Maria Emília anteriormente trouxe de 2015 da violência no campo não é pouca coisa e essas atitudes representam essa retomada de um passado que nós vínhamos superando num processo de construção e negociação de políticas públicas mas isso tudo é reflexo de modelos políticos e sobretudo de decisões políticas que o país passou nós precisamos também fazer autocrítica existe dois modelos de agricultura no Brasil e que os dois modelos sempre foram considerados numa pacificidade pela estrutura de Estado brasileiro dizendo que era possível a convivência entre os dois modelos é possível a convivência a partir do olhar do Estado mas a partir do olhar dos sujeitos que vivem a pressão a repressão no campo é uma ofensiva extremamente grande nós temos modelos com interesse completamente distinto com ações completamente distintas se nós formos olhar para o modelo do agronegócio baseado na mais-valia independe se está matando e tirando todos os bens da natureza independe se está explorando mão de obra independe se está envenenando a biodiversidade aí nós temos um modelo que isso independe por onde a gente passar a gente vê um deserto verde que parece que ali nunca teve uma biodiversidade nunca teve animais nunca teve água e só aterrando todas as nossas nascentes inclusive ameaçando a soberania alimentar a partir do sumiço das águas que eles têm protagonizado por aí por um outro lado nós temos uma agricultura familiar camponesa indígena que se baseia a partir da produção de alimentos e alimentos saudáveis não são mais saudáveis ainda por conta que a pulverização aérea tem contaminado nossos alimentos a mão de obra da família é uma mão de obra digna sem exploração da mão de obra como no agronegócio que tem a exploração violenta da mão de obra e do trabalho escravo que muitos ficam criando adjetivos de que são trabalho análogo à escravidão mas só fala que é trabalho análogo à escravidão quem nunca teve uma passagem aproximada a isso porque quando se tem pelo menos alguém na família ou um caso bem conhecido a gente tira essa palavra análogo fala escravo porque a escravidão não precisa estar acorrentada porque não tem corrente maior de que a dependência e não poder ter a liberdade essa é a maior corrente que está colocada nos dias de hoje nessas disputas de modelo de modelo no campo e modelo que sobretudo passa pela pelo monocultivo pela transgenia e que afronta a nossa a nossa soberania alimentar e a nossa soberania territorial que quando a gente fala dessa história da soberania territorial olhando para um contexto de América Latina um contexto de mundo isso é violentamente agressivo para o nosso país a história inclusive da estrangeirização das terras o golpista no governo um dos sinais que tem orientado é que vai abrir para a venda de terras estrangeiras querendo aí derrubar um parecer da AGU que a Maria Emília anteriormente falou e que isso é extremamente grave do ponto de vista da soberania territorial e dos interesses econômicos que estão colocados aí infelizmente essa é uma ação no Brasil mas é é uma ação orquestrada internacionalmente a partir do poder econômico também e que a gente poderia ou pelo menos temos que caminhar sempre tentando estancar aí esse esse mal que nos afronta veemente nós precisamos ficar bastante atentos e fazer enfrentamento à luta no que diz respeito ao direito dos territórios indígenas e quilombola é uma outra ameaça eminente que nós temos hoje inclusive sobre a orientação de que quer anular todos os atos realizados nos últimos períodos relativo ao tema do reconhecimento desses territórios e esses territórios eles são fundamentais para poder garantir efetivamente algumas questões que pode apontar para a saída da soberania alimentar e sobretudo da continuidade da vida no campo e na cidade são os territórios quilombolas indígenas as comunidades extrativistas que estão muito mais fortemente cuidando das nossas sementes cuidando da produção mais sadia para a nossa alimentação e orientando coletivamente os camponeses agricultores familiares do Brasil se a gente sai em propriedades da agricultura familiar e da reforma agrária nós temos várias experiências interessantes mas quando nós voltamos para dentro desses territórios quilombolas indígenas e extrativistas nós temos aí um olhar diferenciado para a relação da produção para a relação com a semente com a relação com a terra e com o ambiente então nós precisamos estar irmanados nessa luta para avançar nesses processos e não deixar com que isso possa retroagir mas essa disputa ela é dada porque toda a história diz que quem tem a terra no Brasil tem o poder político tem o poder econômico e tem o poder social a burguesia constituída no Brasil a partir da sua história ela não permite que perca esses espaços de poder tanto é que o golpe em curso no Brasil ele é justamente reflexo desse interesse do poder do poder da terra que se transforma em poder econômico e político que não aceita que faça algumas alterações algumas mudanças nesse país porque não é só o acesso à terra é a partir do acesso à terra o reconhecimento dos territórios a outras políticas públicas a política pública de saúde dos povos do campo da floresta das águas é a política pública de educação das quais eu tenho o maior orgulho de dizer que por ser assentado da reforma agrária hoje eu sou educando do curso de direito agrário da Universidade Federal do Goiás e isso uma soma de conquistas de políticas públicas a partir de fazer parte de um território reformado de uma área da reforma agrária então existe um contexto que garante a mudança de vida dos sujeitos do campo a partir do reconhecimento do seu território para avançar em outras políticas públicas então é preciso trazer também esse elemento um outro elemento que eu acho que a gente precisa trazer aqui são as ameaças eminentes que a gente tem por exemplo hoje existe uma CPI da FUNAI e do INCRA e que distorou completamente do seu objeto da sua função pelas quais foi concebida virou mais um tribunal da inquisição e além de ser um tribunal da inquisição essa CPI ela também ela avançou no sentido de poder romper com a territorialidade dos sujeitos romper porque essas pessoas que estão indo nas comunidades indígenas querem obrigar a todo custo que os indígenas rompam a sua cultura e falem deixem de falar a sua língua para prestar esclarecimento daquilo pelas quais eles querem ouvir e isso eu acho que já é a primeira a primeira questão que a gente vê de negligência ao direito humano e à territorialidade então essas são questões que estão colocadas aí agora eu duvido muito que num congresso conservador ao nível do que nós temos hoje no Brasil tenha uma CPI do agronegócio que é aquele que expulsa as pessoas da terra para ver quantas pessoas foram expulsas eu duvido muito que tenha uma CPI do agronegócio que vá tratar sobre a violência no campo que vá tratar sobretudo da lista suja do trabalho escravo que vá tratar do envenenamento das pessoas e dos bens da natureza e de um modelo que tira vidas porque ceifar vidas não se ceifa vidas somente com arma é retirar os sonhos quando a pessoa já não tem mais sonhos já não tem mais esperança já não tem mais vida então isso é importante colocar e que eles nunca vão tratar e travar esse desafio por esse ângulo por essa ponta e que a gente precisa sair às ruas e o nosso lugar efetivamente quanto camponeses agricultores familiares indígenas e as ruas nesse momento para assegurar minimamente os direitos já conquistados e num curto espaço de tempo a gente retomar a ampliação desses direitos conquistados que não foi nos dados foi conquistado quantas pessoas quantos companheiros e companheiras tombaram nessa luta para garantir de que a gente pudesse efetivamente estar aí vivo e aí existe vários conceitos também que que foi se constituindo ao longo do tempo em torno dessa questão da reforma agrária dos territórios e enfim e que em vários continentes ela ela eles aconteceram e todas as vezes que que aconteceu sempre foi em torno de um de um momento histórico um momento histórico da política né se a gente for ver os processos que aconteceu especialmente na Bolívia e no Peru você vê que tem um processo de reforma agrária de reconhecimento de territórios a partir de uma luta e um reconhecimento dos camponeses e dos indígenas né e se a gente for olhar para os Estados Unidos e a Inglaterra é justamente para a modernização né da do campo ou da economia assim como como o Gize agora é importante dialogar com quem nos escuta nos assiste nesse momento é sobre uma questão que é fundamental e que muitas vezes as pessoas encontram o produto no mercado encontra na feira e a gente às vezes não se dá conta de onde vem né porque aí dentro dos dois modelos de agricultura nós temos uma diferenciação muito grande nós temos um modelo de agricultura baseado no agronegócio no monocultivo que é uma agricultura de exportação que diz que segura a balança comercial eu não sou economista mas eu tenho muita dúvida que se segura mesmo porque se fala tanto em crise e o tanto que eles vêm explorando a terra porque que essa essa balança comercial essa crise não foi estancada por um processo onde cada vez mais tem aumentado né por outro lado nós temos a agricultura familiar que produz de fato alimentos e aí hoje nós ocupamos a agricultura familiar em até quatro módulos fiscais nós ocupamos basicamente 27% do território agrícola brasileiro e produzimos mais de 70% dos alimentos enquanto isso em contraposição né nós temos o restante né do território brasileiro na mão dessa dessas corporações grandes empresas e do agronegócio e que não não produz alimentos e não é capaz de fazer as transformações necessárias que nós precisamos é por para o nosso país é e a gente observa que desde os anos 75 olhando até 2006 o índice de Gini né que é o índice de concentração da terra o grau quanto mais próximo de 1 mais concentração e o Brasil não representa nesse período todo não representa como um país que desconcentra a terra e sim cada vez mais ele vem apontando que o Brasil tem um índice crescente de concentração de terra mesmo percebendo que a agricultura familiar camponesa e indígena é um potencial para a soberania e a segurança alimentar do povo e do nosso país portanto quando eu falava anteriormente que tem uma uma decisão política de poder conviver mas é uma decisão efetivamente equivocada porque ela não dá conta de perceber o papel que cada uma das agriculturas tem para de fato o desenvolvimento do país por um outro lado é preciso que a gente traga e eu fazendo olhando um pouco para para o que nós temos de terra no Brasil superfície territorial 851,4 milhões de espaço territorial e hoje mesmo sem o reconhecimento e com as terras públicas que nós temos no Brasil ainda sem sem regularizar enfim nós já temos mais de 309 milhões de hectares de terra reconhecido de um documento ou outro que não é cartorário enfim ou declarado que há mais do que a superfície da terra brasileira então assim você vê que nós temos um monte de conflitos e contradições e uma das maiores contradições é o Brasil hoje ter olhando para a sua série de fontes de documentos ou de suposto reconhecimento mais de 309 milhões de hectares aí como se fosse um andarzinho a mais no nosso país isso também é uma uma vergonha e que nós precisamos superar para poder ter o controle e poder minimamente dar conta de reconhecer os sujeitos e os territórios constituídos que nós temos no nosso país e dentre esses exemplos que eu acompanhei e fui vi a gente foi buscando na Contag discutir sobre ele o mais curioso para nós foi o município de Ladário no Mato Grosso do Sul ele tem a superfície de 34.250 hectares e soma uma área de 139 imóveis cadastrados que hoje os imóveis cadastrados no seu total representa 397.999 hectares então nós temos 10 vezes mais é como se Ladário tem 34.250 hectares ou 12 hectares e aí quando você pega é sim mas é justamente um exemplo de um município pequeno e que a terra que hoje tem declarada é 10 vezes mais é como se Ladário tivesse 10 andares para poder ganhar pois é você tem uma ideia é 10 vezes mais então esse foi um dos municípios curiosos para a gente então nós também o país tem uma uma deficiência no seu no controle das terras e uma vez que tem essa deficiência no controle das terras ou ela é proposital ou de fato o país precisa tomar uma posição urgente inclusive para controlar minimamente aí o que tem de desafio ou construir nesses desafios tem uma questão que para nós é também fundamental e que a gente pôde observar a partir da pesquisa nacional de qualidade da reforma agrária que é as condições que as pessoas passaram a ter depois do acesso à terra isso é extremamente relevante porque muitas vezes foram pessoas que foram expulsas da terra foram morar nas periferias da cidade ou foram ser pessoas que tiveram sujeitas aí de mão de obra escrava e se colocaram de diversas formas na sociedade e que acho que é extremamente fundamental por exemplo se a gente pega o avanço da vida dessas pessoas no sentido de adquirir bens os bens para o dia a dia aí um dos exemplos é a gente até pegou e olhando na pesquisa aquilo que nos interessava para a gente refletir computador quando as pessoas estavam fora das áreas de reforma agrária elas pesquisadas elas tinham 0,63% tinham um computador depois que vai para a área da reforma agrária nós temos 2,84% isso olhando para a data de 2011 que já acessava um instrumento que é um instrumento importante inclusive para fazer comunicação não é o fato de ser camponês que não podemos ter um instrumento de comunicação para facilitar e inclusive qualificar a nossa ação e a nossa produção uma das coisas assim que bastante crescente também e que para algumas pessoas que talvez estão nos ouvindo agora acham que é fútil mas 43,39% desse povo mesmo morando na cidade ou nas periferias onde fosse tinha um fogão de gás fogão para cozinhar sua comida 43 somente bom e os outros 57 cozinhava como comia como eis a questão eis a pergunta para a gente refletir essas condições de vida antes e depois de estar nas áreas da reforma agrária e em 2011 quando nós fechamos a partir dessa leitura da pesquisa mais de 70% das pessoas passaram a ter um fogão para cozinhar sua própria comida significa que mudou a sua condição de acessar política pública e melhorar sua qualidade de vida portanto se faz necessário cada vez mais defender a reforma agrária e o reconhecimento dos territórios para acesso às políticas públicas e melhoria da qualidade de vida no campo esses são alguns dados que é extremamente valoroso e importante um outro dado só para dar três exemplos basicamente sobre o meio de comunicação que entra na nossa casa acaba com a nossa cultura com a nossa história e a gente ainda paga por isso televisão 30% somente das pessoas tinham televisão antes de entrar nas áreas de reforma agrária bom mas como assim moravam na cidade ou não sei aonde não tinha televisão não tinha não tinha território não tinha terra não tinha política pública é como sujeito invisível para política pública não se instala uma televisão numa tomada na praça de uma cidade ainda não vi nenhuma família levar uma televisão para instalar na praça da cidade para assistir coletivamente então é bom trazer isso e hoje 63% hoje relacionado a 2011 tinha acesso a um televisor então você vê completamente a mudança de fato da vida e da qualidade de vida das pessoas em acessar aquilo que outras pessoas parecem ser comum parecem ser simples ser tão fácil mas o reconhecimento desse espaço é fundamental para para poder avançar é claro que nós precisamos fazer uma crítica também aos últimos períodos aí que nós passamos que é um declínio extremamente grande nos investimentos para áreas de reforma agrária e reconhecimento de territórios além da demora no processo de reconhecimento desses territórios isso nós não podemos se furtar porque se a gente se furtar isso nós vamos certamente se furtar de reconhecer a realidade e fazer a luta para desafiar esses processos então é preciso que a gente avance por um outro lado há de se reconhecer que também nos últimos 13 anos nós tivemos um avanço substancial nas políticas agrícolas no campo nós não tivemos na parte de reforma agrária e reconhecimento dos territórios como nós deveríamos poderíamos ter avançado um pouco mais mas em compensação as políticas agrícolas para o campo elas foram fortalecidas substancialmente há exemplo do Pronaf que sai de uma escala e vai para uma escala 15 vezes maior do que inicialmente que nesses 13 anos nós passamos nós tivemos problemas extremamente sérios do ponto de vista do aumento do volume do plano safra para a agricultura familiar porque nós temos um plano safra que dispõe de um recurso mas temos sobretudo a ausência da assistência técnica que faz com que a gente acesse o recurso não é só a vontade do camponês do agricultor e da agricultora familiar que faz com que a pessoa pegue o crédito a pessoa precisa ter o crédito disponível mas precisa ter a assistência técnica que faça com que a gente acesse o crédito então esses últimos anos o teto do Pronaf nós não acessamos ele por um todo por falta de uma assistência técnica que desse conta de poder efetivamente fazer com que a gente chegasse aí e o outro problema da assistência técnica que embora que nós ainda temos e ainda que não é suficiente mas ela é uma assistência técnica que vem com um pacote também básico que não tem sido tão flexível suficiente para a gente garantir nossos costumes e nossas tradições se não bancando um pacote onde a gente vai a casa de insumos e enfim para a produção isso a gente precisa esse é um desafio grande enorme que nós temos para corrigir porque a política pública ela tem que ser para garantir auxiliar a produção dos camponeses ela não pode ser para interferir na autonomia na soberania da produção dos camponeses e isso a gente precisa efetivamente buscar corrigir houve um avanço que foi o concebimento da ideia da Agência Nacional de Assistência Técnica que tem várias contradições do nosso ponto de vista mas nós gostaríamos muito que ela começasse a funcionar para ver se as contradições ela na prática ela efetivamente passasse até a ocupar um outro patamar mais importante para todos nós bom nesse sentido vale ressaltar que nós precisamos retomar alguns temas já aqui citados pela Maria Emília a partir de uma coisa que eu ainda que com minhas dificuldades de estudos e avaliação aprofundar sobre o debate da função social da propriedade a função social da propriedade no Brasil ela não tem sido observada e não existe um parâmetro uma medição anual ou seja atualiz inclusive a atualização dos índices de produtividade seria um dos aspectos importantes para garantir que se avaliasse a função social da propriedade e aí nós temos índice de produtividade antiguíssimo que não dá conta dessa situação a outra coisa é a história a questão ambiental e a questão social isso nós precisamos avançar por exemplo no Brasil hoje nós não temos recorrentes ações de desapropriação por crime ambiental ou seja e aí a função social da terra é só produtividade ou o que mais e a questão de relação de trabalho por exemplo as áreas que foram encontradas trabalho escravo por que que automaticamente elas não se tornaram um bem para a sociedade então eu quero muito dialogar com as pessoas que estão aqui presentes quem está nos acompanhando aí para que a gente possa aprofundar sobre esse tema porque talvez a partir dele a gente estanca essa história da estrangeirização da terra e também da concentração da terra porque esse é um elemento que talvez possa garantir com que a gente tenha fôlego efetivamente para poder estancar essas questões que parecem serem tão natural e se tornarem a revelia desse processo tem uma questão que eu gostaria de mencionar aqui que nós pelo conselho pela sociedade civil temos acompanhado bastante de perto que é a questão que o Brasil ele saiu de uma situação nos últimos 13 anos de um país miserável e passou a ser um país que coopera para fora deixou de receber cooperação e passou a fazer cooperação e aí quando o Brasil vai fazer cooperação aqui no ambiente do Mercosul a gente coopera para o fortalecimento da agricultura familiar camponesa e indígena mas quando o Brasil sai para uma região muito mais pobre que nem a cooperação Sul-Sul que é Brasil-África o Brasil coopera com aquilo de pior que nós temos inclusive o Brasil estabelecendo no âmbito de Moçambique o ProSavana que é uma cópia fidelíssima do ProDessé e que é uma cópia fidelíssima do Matopiba então o Brasil vai para lá justamente nesse sentido e nós estamos quanto sociedade quanto Conselho tentando estimular um contraponto nesses espaços para poder cooperar para de fato para a produção de alimentos porque segundo o Brasil nessa cooperação triangular era para fortalecer a produção de alimentos a economia papapá o que ocorre é que quando se instala a ideia do plano diretor do ProSavana esses estudos todos o que que primeiro vai para Moçambique inclusive regado pelo Brasil vai a Vale vai as empresas dos venenos vai a empresa dos remédios ou seja vamos fazer trilho para exportar a produção de uma produção que foi produzida com veneno que o nome não é outro é veneno e que quem se intoxicar quem adoecer desse veneno já tem a indústria do remédio ali para ganhar dinheiro e o povo sendo expropriado das terras porque o regime de terras em Moçambique é um regime de terras públicas que inclusive está sofrendo grandes ameaças de perder esse regime de terras e uma coisa muito curiosa de Moçambique enquanto da minha visita a Moçambique foi conhecer uma comunidade e aí é preciso respeitar a cultura do país mas eu quero falar isso para vocês porque eu acho que diferente do Brasil Maria Emília quem faz agricultura camponesa em Moçambique são as mulheres os homens são as lideranças quando você chega na comunidade as mulheres estão na machamba na roça como eles chamam de machamba e os homens estão em casa os líderes estão em casa então eu fiquei muito curioso com as mulheres lá de como que era o período quando elas tinham filho e aí fui perguntar e quando vocês têm filho como que fica a machamba não com sete dias a gente volta para a machamba eu falei e se a criança estiver doente se a criança estiver sadia a gente deixa na sombra se estiver na capulana se não se estiver doente a gente coloca na costa porque fica aquecidinho e aí ali vai vivendo escapando e aí eu acho que o Brasil podia cooperar com aquilo que é de melhor que já construiu por exemplo no Moçambique que é a história das políticas de incentivo ao envolvimento eu estou deixando de falar essa palavra desenvolvimento estou preferindo uma envolvimento envolvimento na saúde na produção de alimentos e aí a gente teve uma reunião aqui no Instituto Lula para discutir o ProSavana e tinha uma pessoa do MEC que disse assim bom, nós fomos com a cooperação para lá para comprar merenda escolar da agricultura familiar dos camponeses mas os camponeses não tem alimento não tem porque fez o inverso do que foi feito no Brasil primeiro no Brasil nós fortalecemos a agricultura familiar criamos políticas públicas criamos condição para ter alimentação da família e a comercialização do excedente e lá está chegando ao inverso quando chega então eu queria tratar desse elemento aqui porque eu acho ele interessante e bastante curioso para a gente conversar das nossas contradições internas falar das nossas contradições não é nenhum problema é reconhecer que temos desafios pela frente para serem superados aí na América Latina no âmbito da reunião especializada da agricultura familiar do Mercosul aí a gente aponta assistência técnica coopera para assistência técnica coopera para compras públicas a gente coopera para crédito e aí sobretudo ainda países pobres mas muito melhores de condição de que eu hoje passe a países da África exemplo de Moçambique então eu pude viver essa essa experiência e sobretudo essa experiência brasileira com o Japão e Moçambique ela vai justamente para aquilo que nós estamos combatendo agora que é a concentração de terra e a estrangeirização por exemplo foi uma delegação brasileira orientada pelo Ministério da Agricultura onde chegaram de lá encantados saíram em vários jornais nacionais de renome de que podia produzir na África e ter uma lucratividade enorme e a gente sabe também que Moçambique é um país que recentemente passa por um processo de retomada da democracia mas uma democracia muito frágil e de uma promiscuidade econômica muito grande o país também por todas suas deficiências enfim eu acho que nós temos muitas questões para trabalhar e o grande desafio hoje de fazer a defesa do direito à terra como um direito sagrado e ao território como uma agenda democrática nos remete a refletir a demanda de alimentos que tem a sociedade que tem o mundo que tem o Brasil existe uma demanda efetiva de alimentos no mundo e no Brasil e aí é preciso que a gente possa como Maria Emília dizia há pouco quando chegamos aqui discutir alimentação e política quais são os efeitos disso efetivamente qual vai ser a nossa incidência para frente porque esse é um debate não só dos camponeses é de toda a sociedade então nesse sentido eu quero encerrar essa primeira contribuição falando também aqui um parafraseando o Ernesto Che Guevara que ele diz que os grandes só parecem grandes porque estamos ajoelhados é preciso a gente sair dessa condição de ajoelhados e fazer enfrentamento de fato para que a gente faça as mudanças necessárias no nosso país nós elegemos Dilma e esquecemos de eleger um congresso decente que pudesse representar a diversidade tanto é que esse congresso passa a ser representado por golpistas dentro do governo que parece o Big Brother que a cada semana cai um e que são homens brancos machistas e que são homens ricos nós precisamos sair dessa condição de ajoelhados porque nós não podemos deixar com que golpistas e fascistas passem por aí sem uma uma reação mais forte da da sociedade e nesse sentido nós não reconhecemos o golpista no governo e convocamos a sociedade às ruas para que a gente faça valer os nossos direitos conquistados na luta e possamos ampliar inclusive com a presidenta Dilma voltando ao governo e com a guinada à esquerda necessária para a gente fazer as transformações que nós ainda estamos em dívida com a sociedade sobretudo de decisão de modelo em que vamos efetivamente desenvolver ou envolver no campo para que a gente tenha soberania territorial e a gente tenha soberania alimentar e por enquanto fico muito agradecido pela oportunidade obrigado William bom, muitíssimo obrigado acho contribuições ótimas com muitas questões sobre o direito à terra e ao território e a terra e o território por sua vez sendo a fonte de direitos que o William colocou bom está aberto o debate aqui são muitas questões eu pessoalmente tenho várias perguntas para fazer mas vocês têm a palavra não sei se tem um microfone não sei se tem um microfone bom dia eu sou Anne Caroline sou estou na direção nacional do PT sou descendente indígena do estado do Amazonas do povo manaós e primeiro ouvindo um pouco do contexto de todo dos avanços que a gente teve em muitas pautas e a todo momento com muito é diferente ver na fala de vocês sempre a presença da questão dos povos indígenas não é comum nos debates por aí se tratar de forma tão importante nessa luta campesina ter os povos indígenas como também um setor ou uma população estratégica desse processo não só dos avanços mas sobretudo tem uma diferença da questão do campo da floresta e das águas que o William colocou muito bem que além da luta da terra e do território tem agora a luta pelas águas isso vivenciado muito na Amazônia eu eu fico muito preocupada quando tem em curso esse golpe e a angústia que dá dos avanços que foram feitos e que faltou muita coisa para fazer ainda nós demos saltos importantes mas por exemplo sobre a demarcação de terras indígenas a gente não conseguiu fazer o que precisava ser feito e tem mais um acho que um agravante que ter pautas invisibilizadas presente mas o que eu considero que vocês não sei se vocês concordam mas a minha avaliação é que organizar a luta no campo na floresta ela tem uma tem dimensões diferentes e com os povos indígenas também quando se trata da própria língua da forma de chegar de organizar não é a mesma coisa acho que muitas das derrotas que nós tivemos porque essa terra não foi descoberta os povos indígenas já estavam aqui e todos os parentes foram praticamente dizimados desde o processo de descobrimento depois do processo da ditadura tem povos quase que nem existem mais e quando eu penso nessa luta de resistência lutar contra o golpe essas agendas dão uma angústia porque eu sei que a questão dos povos indígenas é muito difícil de organizar por se tratar de um povo com questões específicas não dá para chegar de qualquer jeito e embora eu nunca tenha sido aldeada eu tenho uma consciência e o próprio povo da Amazônia que às vezes nega a sua a sua origem de achar que não tem sangue dos povos indígenas e todos nós temos queria ouvir um pouco sobre desse processo de organização porque a Contag por exemplo que é uma referência a partir desse processo da agricultura familiar agora com muita força o Conselho de Segurança Alimentar por exemplo no meu estado no Amazonas que é presidido pelo doutor Mark que é um médico e ele dessa área de saúde coletiva e fazendo um debate com muito reforço da questão da segurança alimentar da soberania alimentar e fazendo um contraponto com o que é o que há de mais importante nas nossas águas que são nossos peixes as nossas florestas e fazendo com que isso seja o alimento de não só que tem uma outra relação com o alimento da própria Amazônia da própria floresta que às vezes raízes se tornam alimentos e sem poder falar de todos os peixes que estão ali então tem essas duas relações e por fim dessa relação mesmo com a terra que para os povos indígenas eu não posso deixar de falar isso e falo isso em toda oportunidade que tem é uma relação única que tem a ver com os ancestrais que tem a ver com uma energia com outra coisa a terra para nós povos indígenas e comer sobreviver da terra e que muitos outros já sobreviveram tem uma relação e que nós poderíamos aprender muito mais com esses saberes que são tradicionais obrigado bom dia a todos e a todas eu me chamo Saulo eu sou da direção nacional da JPT estou na direção nacional sou quilombola do município de Cavalcante também e assim duas coisas que me chamaram bastante atenção nas falas foi relacionada a questão da produção do alimento e assim eu já tenho uma pesquisa já realizada com alguns economistas da área que eu li hoje nós não temos problema na quantidade de alimentos não é que tem mais gente do que tem alimentos ao contrário nós produzimos muito mais do que precisaríamos de alimentos o problema é como distribuir esses alimentos como esses alimentos estão sendo distribuídos no Brasil e no mundo esse é o problema produzir nós produzimos até demais o problema é que muitos não tem nada e poucos tem muito então é uma reflexão nós temos que saber como distribuir melhor outra coisa sobre a questão também do agronegócio na questão econômica do Brasil tem algumas observações primeiro o agronegócio hoje no Brasil ele o que é produzido não é consumido no Brasil ele é totalmente é 99% economia internacional câmbio ele é usado para negócio é com a China é com modos de negócio mesmo então assim a maior parte ou quase total das partes que nós consumimos como alimentos são produzidos por pequenos agricultores e isso é uma coisa assim que quando se fala todo mundo acha que o mais ele produz a soja para o povo brasileiro consumir e esses outros produtores e não é verdade na verdade o que eles produzem a gente não pega nada ao contrário a única coisa que vem são divisas riquezas para esses agricultores esses megas agricultores empresários do agronegócio outra coisa a questão da representatividade eu acho que é um trabalho a ser feito a uma construção a ser feita porque por enquanto que nós não tivermos os representantes legítimos das causas sempre vamos chegar a um ponto onde algumas políticas vão avançar e dali ela começa a regredir porque eu acho que quem tem que representar no congresso nacional o movimento sem terra é um sem terra quem tem que representar os índios no congresso nacional são índios quem tem que representar os quilombolas são quilombolas e eu acho que dessa forma nós vamos conseguir fazer políticas que não tem esses problemas porque o agronegócio já entendeu isso que quem representa eles são eles a mineração já entendeu que quem representa eles são eles mas nem sempre foi assim houve um tempo onde empresários não se metiam na política ou não eram os políticos e bancavam candidaturas para que representasse seus interesses ao passar do tempo percebendo que em algum momento esse parlamentar que estava no congresso nacional por alguma coisa resolvia mudar de opinião ou coisa assim foi onde que eles começaram a decidir que eles mesmo iriam se representar só que não aconteceu o mesmo com o campo o campo não entendeu isso a cidade até que entendeu as categorias organizadas através de sindicatos entenderam que precisavam ter representatividades legítimas das suas categorias com as suas pautas e o campo não e eu acho que esse é o exercício que nós temos que fazer se a gente quer fazer uma discussão onde ela chegue até um ponto e não pare se nós queremos avançar nós temos que começar por essa questão da representatividade efetiva real só isso Saulo bom dia a todos eu sou professor olímpio da universidade federal da bc pergunta para maria emília duas perguntas primeiro se você poderia dar algumas notícias sobre o que anda acontecendo com o sistema nacional de segurança alimentar depois que teve início o governo interino do Michel Temer e a união do ministério do desenvolvimento social e combate à fome com o ministério do desenvolvimento agrário de que forma isso modificou a estrutura e funcionamento do conselho nacional e de outras institucionalidades existentes na área de segurança alimentar essa é uma pergunta a segunda é se poderia esclarecer um pouco mais como está o atual debate sobre os direitos previdenciários da agricultura familiar e de outros atores que têm direito também previdenciário no setor rural obrigado tudo bem gente eu queria pedir para Maria Milha também e para quem puder está funcionando? Jamila é um pouco mais explicar um pouco essa que você falou sobre o princípio da vedação ao retrocesso porque enfim a gente está num momento profundamente angustiante todos nós que sempre tivemos ligados a questão do território a questão agrária a luta pela terra soberania alimentar questões socioambientais a gente sempre está de alguma maneira na resistência no papel da resistência no lutar contra a corrente enfim fazer frente aos processos todos esses que você citou de espolhação que o capital vai criando formas de se acumular por mecanismos de espolhação então a gente está sempre resistindo a esses mecanismos e eu sempre me pergunto se existem maneiras da gente na verdade inverter isso e da gente bloquear esses processos então quando você falou desse vedação ao retrocesso eu falei opa eu lembro de ver em momentos pessoas falando sobre mecanismos como biolinux que eram maneiras que é o oposto do patentear é o como proteger por exemplo as sementes e deixá-las que nem um creative commons só que da natureza então é o contrário você não pode mais patentear isso tem que ficar aberto ao uso comum enfim eram mecanismos interessantes então nesse momento que é tão angustiante a gente está sempre lutando e agora mais ainda então eu me pergunto assim num exercício de uma reflexão mais utópica talvez de entender que mecanismos a gente pode pensar para se adiantar esses processos né e outra pergunta é um pouco duas na verdade uma é qual a perspectiva para vocês e aí para os dois né William também é com relação a campanha para o limite da propriedade se isso tem sido discutido falado enfim a possibilidade de retomar isso e não enfim e é isso acho que já é suficiente obrigado mais alguém eu eu tenho eu tenho quatro não mas algumas já foram feitas a primeira tem a ver com a com a com a com a concentração fiduciária se citaram os dados de 2008 se não me engano há dados mais mais concretos porque veja isso aí também dialoga com com essa questão que você coloca da terra declarada e até mas a terra que na verdade tem 12 milhões comprado na mão dos estrangeiros tá mas a concentração a concentração não é só na mão dos estrangeiros não por isso mas eu acho que a gente deveria correr atrás desses dados porque para ganhar força no argumento político fundamentalmente pois é mas então a pergunta talvez seria para vocês é ver se tem algumas pesquisas em andamento em relação a essa questão uma de concentração de terras e segundo a questão da transgenização e aí eu gostaria de de perguntar para vocês porque eu não consigo entender a posição do agronegócio brasileiro em relação a essa questão porque o que eu assim se eu acompanhar se eu for coerente com isso eu diria o agronegócio brasileiro não é mais brasileiro ou ele está vendido porque a transgenialização da terra significa isso que vai vir capitalistas de fora a comprar a nossa terra ou a terra deles na verdade porque a gente não tem então porque eu entendo o processo político e esse dado que vocês trouxeram da onda de Landgrave a partir do ano 2008 é lógico porque você fala se em 2008 uma das crises foi a crise dos alimentos era óbvio que a única forma de produzir mais é amplificando as terras agriculturais e tal e quem possuir isso obviamente terá uma vantagem eu entendo nesse contexto mas como fica a bancada ruralista ou seja os ruralistas por que o Blairo Maggi quer vender as terras é só para ele ganhar um dinheirinho a partir disso ou é uma questão estrutural por por trás dessa questão e finalmente uma uma coisa mais mais da conjuntura é ouvir de vocês dois que eu sei que são você é presidente obviamente você é contado participativamente não sei se você em particular como ficou o debate no conselho em particular em particular mas dos outros conselhos tem o o CONDRAF também qual tem sido a atitude dos conselheiros da sociedade civil e ainda tem conselheiro amigo qual é a situação deles e qual é a atitude política de vocês em relação a isso você quer começar? vai ligar a família? ok, começar você William quando a Anne Caroline traz como essa coisa da estrutura da organização eu acho que cada segmento e ela traz os recortes dos povos indígenas cada povo constrói concebe sua organização agora é importante dizer que a CONTAG ela é uma organização hoje nacional que tem 27 federações uma em cada estado do país e no distrito federal e em torno e hoje nós temos na nossa base de relação de articulação no Brasil de 4.200 sindicatos então nós temos essa essa relação que começa do município ao estado e a nacional e cada um dos nossos 4.200 sindicatos com a diferença enorme na atuação nós temos sindicatos com atuação muito grande em territórios quilombola exemplo de Minas Gerais inclusive a nossa representante eu sou um dos representantes no comitê de povos e comunidades tradicionais sou suplente de Maria que é de Minas Gerais que é diretora da FETAENG que é de uma comunidade quilombola notadamente ali tem uma ação muito forte com os quilombolas por um outro lado nós temos sindicatos que tem uma ação muito forte na reforma agrária principalmente nos estados do norte e do nordeste e temos sindicatos também com ação muito forte voltada para a previdência social que é um direito mas sobretudo é uma crítica interna que precisamos sair desse lugar para uma ação mais proativa em defesa dos interesses do conjunto dos trabalhadores então essa é a nossa estrutura organizativa ela podemos dizer que ela é importante mas ela ainda é insuficiente para a demanda que nós temos dos povos do campo e da floresta dos camponeses dos agricultores familiares e dos indígenas mas nós nos organizamos dessa forma é extremamente complexa porque o tamanho da organização também representa o tamanho dos seus problemas e do dinamismo que tem que enfrentar então essa é uma das coisas o Saulo traz uma provocação sobre a produção de alimentos Saulo mais além de que a concentração dos alimentos que precisamos democratizar o acesso aos alimentos nós temos também uma coisa que não não está na nossa fala do dia a dia que é o desperdício de alimentos que essa é uma prática que nós temos no Brasil e temos em boa parte do mundo talvez é importante que nós o Conceia já tem alguns acúmulos sobre isso tem conversado sobre esse tema que eu também sou membro conselheiro do Conceia suplente a gente tem conversado um pouco sobre isso mas nós precisamos avançar nesse debate do desperdício de alimentos porque essa é uma das coisas que parece ser sutil aquilo que vira lixo não poderia ter um outro valor ou agregar um outro valor ou construir uma estratégia de democratização efetivamente do acesso aos alimentos quando tu fala dessa história da exportação 99% do agronegócio eu ia falar no início mas eu fui me consumindo aqui mas eu quero trazer uma coisa agora para vocês que estão aqui com a gente e aquelas pessoas que nos assistem que eu gosto sempre de dar esse exemplo Maria Emília e Gonçalo que é o seguinte quando nossos familiares nossos amigos vão na nossa propriedade da agricultura familiar camponesa indígena é um final de semana brilhante porque é um final de semana de partilha daquilo que a gente produz com nossos parentes que vivem nos territórios urbanos sobretudo quando o nosso povo vai embora das nossas propriedades eu vou falar na minha língua do norte lá do meu querido Tocantins leva uma dúzia de ovo um litro de pete cheio de leite um mói de feijão quiabo giló leva farinha mandioca leva uma porção de coisas e aí é onde está o contraditório que as pessoas que nos assistem precisam se somar a gente eu gostaria de saber quem foi numa fazenda de eucalipto e de soja que levou um mói de eucalipto um feixe de eucalipto um feixe de soja para casa ou pelo menos partilhou disso lá quando estava na área aí para mim a grande diferença do papel que tem a agricultura familiar para a soberania alimentar e o papel que tem o agronegócio para a dizimação dos povos e dos direitos que nós conquistamos essa é a grande diferença essa é a grande diferença se fala muito em crise econômica hoje no país não é Gonçalo? nós da agricultura familiar vivemos alguns reflexos da crise mas quem mais vive da crise econômica é esses que são os grandes bambambam que se falam tanto de dinheiro agora crise faria se nós da agricultura familiar fossem irresponsáveis tanto quanto é o agronegócio se a gente dissesse que ia passar um ano sem produzir ou um ano sem comercializar aquilo que a gente produz mas nós não somos irresponsáveis nem com as pessoas nem com os bens da natureza e eu quero fazer essa distinção porque isso no dia a dia parece simples mas para mim isso é tão forte é tão importante tão fundamental essa coisa da representatividade eu acho que a gente cuidou um pouco disso e a gente abandonou num período recente por conta da ação do Congresso Nacional que é a campanha pela reforma política do sistema político não é uma campanha pela reforma eleitoral que as raposas que cuidam do galinheiro esse povo que está aí no Congresso eles não dão conta eles não dão conta não eles não se dão o luxo de fazer a gente avançar para a representatividade de fato lá no Congresso Nacional para que a gente possa direcionar as políticas públicas mas isso precisa ser uma campanha que nós agora nesse momento na unidade dos movimentos do campo na unidade da Frente Brasil Popular povo sem medo enfim precisamos retomar como uma bandeira forte de luta porque eu não acredito em eleições diretas eu é uma opinião minha eu acho que a gente precisa retomar a democracia no país com a volta da presidenta Dilma a esse lugar e construir de fato uma reforma política que dê conta de resolver não o problema só das eleições mas nós temos um judiciário que a mim me assusta as posturas as posições um executivo e um legislativo com NS com tradições então eu acho que a gente precisa caminhar no outro sentido o Olímpio ele traz e aí Olímpio eu queria ajudar na reflexão o extinto MDA não está mais no MDS porque ele está na Casa Civil da Presidência da República é botar um ministério de atividade fim de um público específico num lugar onde cuida de legislação é uma contradição sobretudo é uma contradição que eu acho que é proposital e irresponsável certo nas palavras grosseiramente é irresponsável e isso é colocar na Casa Civil não resolve os problemas que nós queremos botar a raposa para cuidar efetivamente do galinheiro está na Casa Civil na Casa Civil foi para o MDS e aí eu fiz uma comparação com todo o respeito e reconhecimento que eu tenho o MDS mas como eu acredito que produzir alimento e o desenvolvimento social passa pela o reconhecimento a reforma agrária e reconhecimento do território eu acho que a gente bota o copo dentro da panela e não a panela dentro do copo se fosse para fazer algo de junção teria que ser Ministério de Desenvolvimento Agrário e Desenvolvimento Social na minha impressão posso estar sendo equivocado mas assim eu sempre tenho uso esses ditos populares que é uma forma de eu me expressar melhor e não me sentir acuado o copo dentro da panela vale mas a panela dentro do copo eu acho que é um contraditório e depois levou para a Casa Civil que é um contraditório a mais e levou para a Casa Civil não foi porque reconheceu o papel ou criou essa Secretaria Especial foi para resolver um problema de negociação e acordo político para o golpe em curso e aí não podia botar um deputado para estar numa Secretaria dentro de um Ministério se não criar uma Secretaria Especial para isso então a gente não pode falar desses temas sem tratar disso que é verdadeiramente claro e que a mídia não coloca a mídia só coloca aquilo que interessa sobre o debate dos direitos previdenciários ainda quando a democracia vigorava no nosso país nós já vínhamos já estávamos fazendo um debate com as centrais sindicais ministério do trabalho e o governo da presidenta Dilma sobre essa forçada de barra que a direita brasileira imputava ao governo de fazer a reforma da Previdência e isso vinha se construindo um efetivo debate sobre isso coletivamente o que ocorre hoje os golpistas no governo é que eles chamaram as centrais sindicais no sentido de legitimar a sua proposta e as centrais sindicais progressistas que tem compromisso com os trabalhadores e as trabalhadoras desse país não foram sentar na mesa para legitimar isso porque o que mais queria os golpistas no governo era poder tirar um retrato uma foto desculpa a expressão uma foto com o nosso povo dizendo que o nosso povo está legitimando esse plano essa ponte para a desgraça para o abismo que está colocado dentro do projeto da ponte está essa história da reforma da Previdência e dos direitos previdenciários agora só tem uma coisa que ontem eu falava com a juventude que está reunida hoje do norte e do centro-oeste lá em Tocantins que eu acho que é extremamente complexo e a gente precisa conversar sobre isso até um jurista um advogado me perguntava bom, mas você não acha que um trabalhador rural precisar apresentar somente 15 anos de comprovação para aposentar não é demais? eu disse não acho primeiro porque a nossa contribuição para a soberania alimentar supera todas as contribuições que estão colocadas aí segundo eu queria perguntar ao senhor advogado se o senhor se dispõe a trocar 30 dias de trabalho no seu escritório despachando com os tribunais por 5 dias nas nossas propriedades produzindo de sol a sol alimentos e só por isso por si só entre outras contribuições que a gente faz a gente merece ter direito a aposentadoria as mulheres com 55 anos e os homens com 60 65 é um absurdo para quem trabalha na roça eu sei muito bem disso porque quem trabalha na roça o nosso esforço é redobrado muito embora avançamos nos últimos tempos um pouco nas tecnologias mais apropriadas para dar conta disso mas isso não é brincadeira isso é sério isso depende da gente muita coisa que às vezes as pessoas não supõem que está por trás depende de esforço físico e depende de amor ninguém produz sem amor não porque a gente produz aquilo que a gente vai comer a gente só comercializa o excedente diferente dos capitalistas pode morrer de fome mas tem que ter dinheiro até quando espero que um dia a gente possa refletir se alguém vai passar a comer dinheiro no nosso país ou em lugar parecido a Jamina isso ela traz essa história do limite da propriedade então nós do campo já tomamos uma iniciativa bem antes para fazer alguns enfrentamentos de criar o encontro o espaço do ambiente do encontro unitário 50 anos depois da conclate e eu tenho orgulho da história da vida de poder estar na CONTAG nesse processo de construção e ser um dos coordenadores pela CONTAG da retomada do encontro unitário nós estamos nos propondo agora para julho 6 e 7 de julho agora fazer um encontro a reunião do encontro unitário pensar o segundo grande encontro nacional unitário e acredito que esse será um dos temas extremamente relevantes para a gente fazer a luta enfrentamento nos próximos períodos essa história do limite da propriedade o Gonçalo traz a história quais são as pesquisas em torno da história da concentração olha tem muitos estudiosos acadêmicos professores que tem feito pesquisas a partir do chão que pisa de vários interesses eu acho que o Ariovaldo tem sido um dos que tem ampliado um pouco essa leitura mas não é algo que a gente está sistematicamente acompanhando para precisar sobre isso o que ocorre é que recentemente nós pudemos sentar com um dos coordenadores do IBGE que vai cuidar desse censo da questão do censo agropecuário e nós nos propusemos que quando da construção da matriz nós queremos estar um pouco mais próximo para a gente sugerir algumas coisas que a gente acha relevante para a gente usou o termo para poder avançar nas políticas públicas avançar nos interesses de políticas públicas para o conjunto da sociedade e não para um conjunto de interesse que está colocado aí Gonçalo sobre essa história de se o agronegócio é brasileiro ou internacional eu vou fazer uma comparação que eu acho que ela não é não é suficiente mas ela representa eu penso que o agronegócio além da irresponsabilidade que ele tem com a sociedade com os bens da natureza ele se presta um serviço de empregado do capital internacional integrado é como o integrado do frango do suíno enfim e que ele nunca está satisfeito e que vive em permanente crise então o integrado por si só ele dá a ideia que ele está integrado a uma cadeia mais além de que as fronteiras do nosso país então ele é de fato uma estratégia internacional do capital qual as nossas atitudes frente aos conselhos por exemplo nós na CONTAG não conseguimos ainda porque nós estamos na trincheira de luta na defesa da democracia para quem pôde acompanhar agora dia 16 nós ocupamos dois ministérios o extinto Ministério de Desenvolvimento Agrário e o extinto Ministério da Previdência e somamos no Brasil inteiro 130 mil pessoas ocupando várias agências da Previdência Social no Brasil em defesa da Previdência dos nossos direitos em defesa do Ministério de Desenvolvimento Agrário em defesa da democracia e do Programa Nacional de Habitação Rural que é muito caro para nós então nós estamos mais nessa trincheira agora nós já tomamos uma atitude tão recente uma vez golpista no governo retirou o MDA ficou sem ministro uma vez sem ministro segundo a legislação em vigor o presidente do CONDRAF é o ministro uma vez que não tem ministro nós elegemos três organizações da sociedade civil para presidir o CONDRAF e estamos presidindo o CONDRAF fizemos uma conferência nacional de assistência técnica Senaté segunda Senaté sobre coordenação de quem tem responsabilidade pelo Brasil que é a sociedade sobretudo hoje representando a CONTAG nessa presidência compartilhada está a companheira Alessandra secretária de mulheres que é de Rondônia agricultora familiar o Marcos Rochinski que é da CONFETRAF que é agricultor familiar do estado do Paraná e o Mandela que é o nosso representante da CNBB da Caritas e representa a CNBB no CONDRAF então essa Alessandra Lunas essas tem sido as nossas atitudes no Conceia nós pudemos nos antecipar um pouco para a gente poder reconstruir porque a gente acredita que o Conceia é esse espaço extremamente importante relevante que tem sido um dos conselhos talvez se não o mais estratégico hoje que nós temos no Brasil sobre aprofundamento e reflexão de políticas públicas sem olhar só para o umbigo mas olhando para esse corpo todo que o umbigo é parte um exemplo meio na doida na tora mas eu acho que é bem isso bom espero que eu possa ter contribuído com esse debate mas eu queria trazer também parafrasear mais uma vez eu tinha um maior problema de parafrasear depois que eu comecei a ler sobre as pessoas aí eu achei interessante porque muitas vezes as pessoas parafraseam como a bíblia é só aquilo que oprime ou então força as pessoas mas aí o Eduardo Galeano não dá para deixar de parafrasear ele eu não conhecia ele em vida mas pude ir no velório dele e ele falava sobre utopia ele disse que a utopia está lá no horizonte caminho 10 passos ela se afasta 10 passos eu caminho mais 2 passos ela se afasta 2 passos e ele pergunta para que serve a utopia serve para que eu nunca deixe de caminhar e eu acrescento nunca deixe de sonhar e caminhar porque o sujeito sem sonho que já foi ceifado seu sonho já não já não tem mais vida portanto eu acho que esse é o sentimento que fica diante de todos os avanços que nós tivemos e das ameaças de retrocesso e dos desafios que nós temos que enfrentar o nosso lugar é na rua é na unidade dos camponeses e das camponesas dos agricultores familiares e indígenas e é sobretudo também nas frentes que estamos aí de trincheira que no próximo mês de julho nós vamos estar aí na rua para defender sobretudo a democracia e o nosso direito dizendo fora teme e volta querida Dilma volta para a esquerda que esse é teu lugar a noite a noite a noite a noite a noite E aí Então eu disse que é muito importante ter pessoas que se autoidentifiquem como indígenas, como a Anne Caroline, e você fala das diferentes formas de organização. É verdade, acho que isso é um desafio para os movimentos sociais, entenderem que os povos indígenas são povos e que têm formas de organização que não têm similaridade com as formas de associação, sindicatos, etc. Eu me lembro de ter escutado um debate de indígenas, por exemplo, querendo que fosse reconhecido a Atiguassu como uma forma de organização própria dos Guarani Kaiwá. E assim como eles têm a Atiguassu, outras etnias têm outras formas. Acho que tem um aprendizado ainda também dos movimentos, acho que o William vai concordar comigo, de entender a autonomia, as formas próprias de organização. E o que você reforça como sentido do território para os indígenas é fundamental. Isso é um dever de casa nosso, eu insisto. Nós temos que não só pressionar os três poderes para esse reconhecimento, mas também a própria sociedade. E por que não... É que nós fomos muito consumidos por essa ideologia também do desenvolvimentista. Ela está em questão. O que os indígenas precisam é de salvaguardas e que possam viver com a dignidade que eles próprios definam. E que sejam... Que a gente garanta esse direito à diferença, porque são povos com histórias próprias. E o fato hoje do debate sobre soberania alimentar ter muito chamado a atenção para as diferentes formas de alimentar, para as riquezas que há dos alimentos regionais, isso também, a meu ver, é uma perspectiva aliada à defesa desses povos. Porque toda vez que a gente escutar alguém dizendo que os indígenas são atrasados, é bom lembrar a essas pessoas que talvez não saibam que quem domesticou as plantas foram eles. Quem fez um trabalho que é um trabalho de uma complexidade, transformar uma raiz tóxica em comestível, como é o caso da mandioca. E tantas conquistas, as terras pretas que existem hoje e que têm um olhar de captura sobre elas pelas grandes, pelas indústrias, pelas novas tecnologias, as chamadas novas tecnologias, elas são de uma importância histórica e de uma riqueza enorme. Ali tem um saber, tem um legado, porque elas são terras muito férteis e que estão distribuídas em várias regiões da Amazônia. Enfim, acho que todo momento que nós pudermos alardear, insistir no que representa os povos indígenas, no passado, no presente e para o futuro, será fundamental. E é bom... Eu escutei com atenção você falar da importância do pescado. Olha, isso é uma contradição enorme nesse país. Um país com esse litoral que tem, com a quantidade, com as bacias ideográficas, e nós consumimos muito pouco peixe. Essa é uma batalha lá na conferência, novamente chegar nos Amazônidas defendendo que o pirarucu seja um peixe introduzido na alimentação escolar. É uma riqueza, uma variedade enorme, e nós não temos uma infraestrutura. Conquistamos um programa como o Programa de Alimentação Escolar, essa é uma conquista importante. Esse programa, que é antigo, ele foi totalmente renovado na sua perspectiva de compra da agricultura familiar, dos indígenas, etc. Mas nós não temos estrutura nas escolas, não temos condições de infraestrutura também para que o pescado seja mais introduzido, e outros mais. Agora, por isso é que, dialogando com o William, que respondia ao Saulo sobre a questão da produção, e ele falou em desperdício, do meu ponto de vista, William, o Brasil não é um país que tenha desperdício do alimento pronto. Isso é pouco, porque, lamentavelmente, nós temos no país muita gente que vive buscando o que se alimentar do que está nas latas, nos depósitos, etc. Temos essas situações indignas dos lixões, etc. Agora, nós temos um desperdício na produção. Olha, se eu tivesse oportunidade... Bom, eu vou sugerir a vocês, quem sabe ainda está na página da Conab, uns vídeos que foram feitos sobre o PAA em tela. O PAA é o Programa de Aquisição de Alimentos. Foi outra conquista importante. Um agricultor, em um dos vídeos, disse assim, com a chegada do PAA, não tem mais desperdício. Olha, parece uma coisa contraditória. O que ele estava dizendo com isso? É que aquela produção dele dispersa começou a ter um destino certo. O próprio governo comprando este alimento que é destinado para as instituições assistenciais ou para as escolas. Porque isso acontece. É incrível andar pelo interior do Brasil ou andar debaixo de um pé de carambola, de um pé de tangerina. E, às vezes, esses frutos estão no chão. E são alimento dos animais. Bom, tem um destino, mas poderiam estar na diversificação da alimentação de muita criança nas escolas. Mas também, eu concordo com você, Saulo, que tem um problema de distribuição. É verdade, mas é preciso que a gente se indague sobre que produção é esta que nós temos. Porque é uma produção, basicamente, de... Bom, tem um predomínio aí do uso da terra para expansão de eucalipto. E também aquilo que é alimento com muito veneno. Então, nós precisamos questionar também, na verdade, é o sistema de produção e consumo que está em questão. Porque é preciso substituir esses vastos campos de soja pela agricultura mais diversificada e produzindo alimentação saudável. concordo com você com a questão da representatividade. Nós precisamos, aliás, trabalhar, voltar aos nossos trabalhos de base, que também acho que ficaram, às vezes, um pouco deixados de lado no país nos últimos tempos. O trabalho de formação política, de diálogo sobre a política. Porque a mudança dos representantes é uma... Isso é um desafio, de fato. ao Olímpio, para lhe dar notícias sobre o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CISAM. Nós não temos notícia até agora do que pretendem fazer. Não sei, tem essa mudança, porque é estranho. O Ministério do Desenvolvimento Agrário foi lá para a Casa Civil, mas continua com o nome de Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Então, eu não sei o que é Agrário agora do Ministério do Desenvolvimento Social e nem sei qual será a destinação do próprio Ministério do Desenvolvimento Social com suas políticas. E quanto... Porque, veja só, tem uma diferença que é bom explicar para vocês. O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ele não está instituído com a mesma maneira como temos o Sistema de Assistência Social e de Saúde. nesses dois últimos casos, há, pela lei, recursos que são transferidos. Há mecanismos de transferência de recursos do plano federal para o estadual, para o municipal. No caso de segurança alimentar, isso não tem. É um sistema considerado aberto e na lei não consta recursos. O que consta é que, no governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, havia recurso do Ministério, muito importante, para consolidar, para animar a existência dos conselhos, das câmaras intersetoriais nos estados e a criação também nos municípios, através de editais. Isso não sei como ficará. Nós estamos com muitas incertezas e muitas preocupações. O conselho terá uma reunião no dia 5, uma reunião da sociedade civil, e também estamos convidando outros conselhos para uma reunião interconselhos, e no dia 6, uma plenária. E, nesse momento, estamos preparando uma nota pública. Onde que você perguntou? Em Brasília. Nós estamos preparando uma nota pública depois de outras tantas que já fizemos, tanto com o Conselho, como também com outros conselhos. Mas agora, buscando fazer uma análise mais fina sobre os retrocessos, violação de direitos que nós estamos acompanhando. E também vamos decidir, neste caminho, o que fazer. Nós temos ouvido isso, William, que o Conselho é um conselho estratégico, etc., mas também é preciso saber estratégico e com ação em relação a quê, com quem e onde. É um debate que está aí aberto. Jamila, eu não vou dizer para você que esse princípio consiga reverter. Ele é um princípio que pode nos orientar na ação política. Do meu ponto de vista, qualquer mudança só será possível mesmo com o povo lutando e se organizando. Mas é um princípio que nos ajuda a pensar. Mas ele não tem uma sustentação jurídica também. Ele é, pelo que eu pude compreender, ele tem sido recorrentemente citado por alguns juristas para reforçar algumas teses nos tribunais. É mais esse sentido. Agora, eu acho que o William já respondeu sobre a perspectiva de uma campanha, de uma retomada de uma campanha pelo limite de propriedade. Eu acho que nós temos que pensar isso mesmo, mas também temos que fazer reflexões mais profundas sobre esses mecanismos de mercado de regularização fundiária agora, que vêm do Código Florestal para cá. Nós temos que examinar melhor o que isso está gerando, de fato. Por isso que eu insisti em trazer o debate ambiental para esse debate do direito à terra e território. Mas é muito preocupante, porque é um cenário... Olha, você citou... Eu achei interessante você usar essa expressão por que não falar de Biolinux, como oposto ao patenteamento. Nesse momento, no Brasil, eu acabei falando da lei de acesso a recursos genéticos, mas também está em pauta uma mudança da lei que vai mexer com a lei de sementes. Nós temos uma mobilização importantíssima no Brasil, de vários movimentos, tanto com suas campanhas em geral, mas também com suas ações práticas, com as casas de semente, bancos de semente. Temos, inclusive, o resultado de uma pesquisa importante da Embrapa, lá na Paraíba, que confirmou que os camponeses têm, de fato, semente, e não grão, e que são sementes adaptadas, e que não se trata, portanto, de levar semente de outros biomas, de outras regiões para lá. Trata-se de dinamizar essa produção e manejo local das sementes. Mas isso está em questão. Se for aprovado no Congresso a mudança da lei de cultivares, nós corremos o risco dos camponeses não terem direito de trocar suas sementes. Então, é gravíssimo. Eu vou deixar para você comentar e já vou terminando e respondendo ao Gonçalo. Olha, Gonçalo, esse processo já é um processo transnacionalizado. O desenvolvimento capitalista no Brasil, ele é parte dessa dinâmica mesmo internacional. e talvez você esteja nos colocando uma pergunta que há que indagar mais. O poder, o William falou um pouco disso, o poder político desse segmento representado pelo agronegócio que não tem a ver mais com o que há de tradicional do latifúndio no Brasil. São grandes empresas de vários ramos. Você tem uma inter-relação de vários capitais no desenvolvimento desse rumo da agricultura no Brasil. E basta dizer que a JBS, alguém já falava, ela é hoje uma das... a maior corporação mundial de carne. Então, mas é interessante a sua pergunta. E onde ficaram os conselhos? É isso que eu disse para você, que nós estamos esperando também aconselhamentos da sociedade. Mas é bom lembrar o seguinte. São exatamente esses que assumiram o governo interino que vetaram, que foram contra o decreto do sistema de participação social que esteve em debate no Congresso há dois anos atrás. E eu digo para vocês que fiquei boca aberta porque escutei e li alguns argumentos que significam uma negação, ou pelo menos uma má leitura da Constituição brasileira. Porque um dos argumentos era o seguinte. Como é que vamos ter um sistema de participação social que nega a representação no Parlamento, etc., no Congresso? O que é um absurdo, porque é uma má leitura do artigo da Constituição que fala também da participação, da representação através da participação. Bom, então vamos ouvi-lo. Bom dia. Meu nome é Najar Tubino, sou jornalista, trabalho para a Carta Maior. E nós estivemos lá, o William também estava lá, no quarto encontro de agricultoras e agricultores experimentadores em Aracaju, que a ASA promoveu. E eu fiz um trabalho sobre semente. Foi lançada uma cartilha sobre semente crioula lá da ASA, que é um trabalho que eles fizeram, que são 274 municípios, eles fizeram uma pesquisa grande, 12 mil famílias levantando tudo sobre semente que eles tinham, no quintal, nos arredores, a história das famílias e tal. Mais de 400 variedades de semente de milho, mais de 300 de feijão de corda, mas todas as espécies levantaram tudo. Tudo eles levantaram. E a outra coisa é a seguinte, esse programa de semente crioula no Brasil é o maior programa do mundo, porque o SEMEAR tem 640 bancos, e o da Vandana Shiva, na Índia, tem um pouco mais de 200. Então, o do Brasil é o maior que existe no mundo mesmo. É claro que a região SEMEAR do Brasil é a maior do mundo também em população, que é outro dado que tinha. E o programa que ia ser continuado, porque daí acabou, acabou com a pesquisa, a cartilha e o 640. Mas aí o projeto, que era bancado pelo BNDES, eram mais mil bancos de semente. Porque a ideia da ASA é muito simples, a retomada histórica do estoque, a lógica do estoque, quer dizer, no SEMEAR tem que acumular, e vai passando de geração para geração, eles vão melhorando. Então, com mais mil, eles poderiam criar essa perspectiva. Quer dizer, cada banco de semente são 20 famílias. Três bancos de semente, 60 famílias, um município. E o ao redor, eles fornecem a semente e podem vender. E assim vai ampliando. Esse é o negócio. Eu queria até complementar o que você disse, porque isso também é algo que a gente precisa repetir mais vezes. O semiárido, a caatinga, é visto como lugar da pobreza, sem alternativas. E é um lugar em que a tradição também se reinventa. E muito importante o movimento que acabou gerando essa concepção de convivência com o semiárido, contra aquela visão de indústria da seca, que enriquecia muitos, muitos privilegiados, aqueles que já têm poder. E a ideia da convivência com o semiárido, ela está baseada exatamente nesse princípio do estoque a que o Tubino se referiu. É preciso estocar a água, é preciso ter o estoque de terra e o estoque de semente. E isso é que a articulação do semiárido, a ASA, nesse excelente trabalho que reúne centenas e centenas de organizações de base, pequenas associações, e com apoio também de muitas organizações não governamentais, de ONGs, e que no governo Lula e Dilma teve este apoio para o programa Um Milhão de Cisterna, Uma Terra, Duas Águas, e depois também esse programa de apoio aos bancos de semente. Isso nós não podemos permitir que volte atrás, né? Isso precisa seguir. E a vida mudou bastante para essas famílias. Basta... O maior indicador é exatamente esse que nos últimos anos nós não vimos nenhum saque, né? Para a busca de alimento. Porque por mais que essa estiagem seja prolongada, e esses agricultores mantiveram as condições de sua reprodução como camponeses e garantindo o seu alimento. Muito obrigado, Maria Emília, William, e a todos vocês. E quero agradecer aos que nos acompanharam pela intermecha. Obrigado.